Então pessoal, eu estou mostrando aqui para vocês como é que vai estar enfeitada essa festa, que começa amanhã, sexta-feira, vou colocar as bravas aqui, para a gente vai ter batatinha em toda a bebida, espero, né? O carrinho de sorbete, é muito difícil, então o táxi aqui é beijo e não tem a tartarquia fica de táxi, só espetular. A gente chega aqui por elas, o salário de um dolan Acho que é uma água com a luta E a gente chega aqui por elas E o salário de um dolan Ela tem uma grande festa, eu acho que a festa está começando hoje Eles já colocaram esses grados aqui O balãozinho quando a pessoa forma Na faculdade o pessoal coloca o raio escuro, se ela fecha o formador Coloca esse balãozinho aqui na porta da pessoa Isso aqui é a loja, não precisa ter um balãozinho nas lojas E esse aqui dentro até a frente, parece que a gente não foi muito apeta Só tem muitas coisas, cartilhos religiosos, cartilhos de dente, desodorante de gabon Está bem movimentado E aí E aí E aí E aí E aí